Estou eu indo pro trampo, e o que que acontece? Arrebenta a corrente da Phaser Puta que pariu, véi Ainda bem que eu não caí Que susto da p*** Música Salve rapaziada, meu nome é Tava Logo, iniciando mais um videozão para o canal E olha o que aconteceu hoje na Phaser Estourou a corrente Estava na rua E a gente vai ter que trocar a corrente com 20 mil km Estourou a corrente, o pião tem que trocar aqui Olha também aqui a relação Ela travou Olha aí Travou aí, quase caiu um pacotaço Quebrou também a carcaça aqui Que protege A corrente Olha Ela trancou que chegou a quebrar ali dentro Estamos aí na Maya Motos A gente tem que trocar Relação Pinhão e corrente Mas é isso aí Infelizmente São gastos que a gente precisa fazer Para manter a vida da moto No dia Chega filmando Chega filmando Chega filmando a minha linda dele Chega filmando e comecheu bonito Chega filmando e comecheu lindo 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 Música 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 Espegadinho antes de finalizar Ela não estava saindo Pinhão Ela prende com pressão aqui, né, a 30, a original. Aí como por ela ser original nunca ter saída, ela fica muito presa. Aí como a tua corrente arrebentou, tu tenta, o motor não aguenta a pressão virando e ele gira. Certo. Então ela tem que botar a corrente velha, apertar o freio e alavancar pela saída, não sai. Senão não sai. É isso aí, explicação do dinheiro aqui. Agora é mais uma vez o que aconteceu aí, por ter travado, arrebentado a corrente. Quebrou a tampa, tirou, que protege o pião. Graças a Deus eu não caí mano, não me machucou. Só prejuízo o material mesmo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL